Vamos ver a análise do Josão, então. Senhoras e senhores, acabou de acontecer o sorteio da Copa do Brasil. Vamos comentar quem é que deu sorte, quem é que se saiu bem aqui, vai decidir jogo em casa, pegou time fraco. E quem deu azar ficou bom e ruim pra quem? O seu time deu sorte? Vamos lá, agora, quartas de final de Copa do Brasil, só restam oito times. O Vasco, que eu tô aqui com a camisa, é um deles, mas a gente não começa falando de Vasco. A gente começa em um confronto que tem tudo pra ser meio ruim, pelo menos de qualidade técnica, porque a gente tá falando de Corinthians e Juventude. O Juventude não tá tão mal no campeonato, mas o Corinthians tá. E o Corinthians, agora, ele enfrenta uma realidade meio confusa, que eu quero saber a opinião do torcedor. Porque, assim, neste exato momento, o time de Itaquera está na zona de rebaixamento. E isso não quer dizer que ele vai ser rebaixado, mas, por enquanto, se o campeonato acabasse hoje, ele estaria sendo rebaixado. E aqui, a gente entra naquela dúvida, assim, vale a pena pro Corinthians focar na Copa do Brasil? Assim, sendo bem simples. Mas sabe qual é a parada? Eu também acho que o Corinthians tem que focar no campeonato brasileiro. Eu falo isso aqui toda live. Mas, viado, nas quartas da Copa do Brasil, pegando Juventude, com todo respeito ao Juventude, que era o melhor time que poderia enfrentar, viado, tipo assim... É uma possibilidade de tu estar na semifinal de Copa do Brasil. Você passar dessa fase, só dessa fase, são umas 10 milhões de reais, tá ligado? Sério, por mais que o Juventude, no Brasileirão, esteja melhor do que o Corinthians, eu acho que o Juventude era o adversário ali que quase todo mundo queria, tá ligado? Ninguém ia ficar puto porque, nossa, dei azar, meu time pegou a Juventude. Vamos ser bem sinceros, a realidade é essa, apesar de que, se você olha pra tabela, o Corinthians é o time mais fraco na tabela do Brasileirão. Eu acho que aqui é o seguinte, o Corinthians, além do próprio brasileiro, onde ele briga pra não cair, a gente tem que lembrar que ele também tá, pelo menos por enquanto, na Sul-Americana. Então, já são dois campeonatos com esse aqui três. Ficar focando na Copa do Brasil é algo bom? Porque, pode ser que sim, se você não cai, e além de você não cair, você ganha a Copa do Brasil, termina o ano no saldo positivo. Porém, se você cai, mas chegou, sei lá, na semi, na final, não adianta nada, tá ligado? Então, assim, é uma coisa realmente confusa. Eu não sou a pessoa ideal pra falar, nossa, o que é melhor pro Corinthians? O que o torcedor quer? Se você aí, que tá vendo esse vídeo, torce pro Corinthians, sinta-se à vontade de falar, pô, eu preferiria que acontecesse isso ou aquilo e tal, comenta aqui. Eu acho que, assim, é um jogo que os dois podem passar. Eu acho que não tem nenhum amplo favoritismo aqui, tá ligado? O Juventude, cara, principalmente em casa, tem se mostrado um time pra lá de chatinho no Campeonato Brasileiro. Ganhou de alguns times a partir de cima, ganhou... Pô, vale lembrar que o Juventude, na própria Copa do Brasil, no agregado, vencia o Fluminense por 5x2 no agregado, até, pô, 40 e tanto do segundo tempo que o Fluminense faz dois gols ali e quase busca o empate. Mas era 5x2 no agregado até então. Claro que só acaba quando termina, mas não deixa de ser um bagulho a se considerar. Do meu time, inclusive, ganhou de 2x0 lá, é um time que, assim, em casa é bem enjoado. Só que a partida definitiva, o jogo dá volta, não vai ser na casa do Juventude, vai ser na casa do Corinthians. E querendo ou não, tipo assim, se você consegue ou empatar ou perder de pouco, você decidir em casa, que no caso seria o caso do Corinthians, é um negócio que costuma ajudar bastante, tá ligado? Tem time que em casa se transforma em outro. E é aquilo, a gente vai ter já no primeiro jogo, a oportunidade de ver se o Juventude cria um placar. Porque, assim, se criar um 2x0, um 3x1, sabe? Dois, três gols de vantagem, a coisa já fica meio difícil. Aí você já entra ainda mais na discussão de vale a pena focar pra caramba na Copa do Brasil, sendo que no Brasileiro tá acontecendo isso e na Sul-Americana aquilo. Enfim, vamos ver. Você aí, quem você acha que passa desse confronto? É um jogo de pessoas, de times que estão na parte de baixo e aí o próximo confronto é o contrário disso. A gente sai de falar de rebaixamento pra falar de uma galera que tá brigando por libertadores. De um lado, o Atlético Mineiro, que eu esperava mais o Atlético esse ano, principalmente tendo em vista o time que o Atlético tem, tá ligado? Eu esperava mais, não tá mal, tá ligado? Quem der, o Vasco estivesse jogando igual o Atlético, tá. Mas tendo em vista o time que ele tem, que é bem melhor do que o do Vasco, era pro Atlético, na minha opinião, tá rendendo um pouquinho mais. E aí, do lado do São Paulo, não tem como a gente lembrar, a gente não lembrar, que o São Paulo é o atual campeão desse campeonato. Portanto, deve ser respeitado. E assim, ganhou do Flamengo, tá ligado? E, inclusive, a gente pode ter, dependendo do que acontecer, essa mesma final, de novo, se o São Paulo passar, ele não enfrenta o Flamengo, a não ser numa possível final. Então, pode ter essa reedição. Além disso, fora ter ganhado ano passado, o que é legal, mas já passou, o São Paulo joga bem com o Zubeldia, teve aí problemas com lesão e tal, o Alisson, que é um jogador importante, acabou se machucando. Mas, mesmo assim, o São Paulo do Zubeldia, ele vai muito bem, obrigado. O Carpini foi embora, e acho que, a essa altura, todo o São Paulino já tá feliz com essa notícia, porque, de fato, a troca de técnico melhorou o time, tá ligado? Assim, tem que ver o que o Atlético também vai querer. Os dois estão vivos na Libertadores, né? Então, a gente tem que ver aqui o que vai acontecer. O Atlético tá realmente vivo? San Lorenzo, não é isso? Tá sim, buguei durante dois segundos, mas... Tá, pô, empatou o primeiro jogo fora de casa e desce de casa agora. Está sim. Então, assim, até que aconteça lá, algumas coisas ainda podem acontecer, vai passar água debaixo dessa ponte, e algumas coisas podem mudar. O jogo definitivo é na Arena do Galo, ou melhor, é em Minas Gerais. É só isso que dá pra saber. Pra quem não tá acompanhando a treta, o Paulinho, jogador do Atlético, chegou a falar que ele preferiria jogar ou no Independência, ou no Mineirão, porque ninguém tá aguentando o mau gramado da Arena MRV. Então, assim, a gente não... Eu vi que o Fluminense deve enfrentar o Atlético Mineiro nesse próximo jogo, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão, não é? O jogo não deve acontecer na Arena MRV, não teve esse papo? Não sabe se vai ser na Arena MRV, o que sabe é que vai ser mando de campo do Atlético Mineiro. Então, assim, vai ser aqui em Minas Gerais, o São Paulo joga o primeiro jogo dentro e depois fora. Então, assim, tem essa certa vantagemzinha, assim. Só que, assim, ainda bem, vantagem de jogar dentro e fora de campo, dentro e fora de casa, ela cai por terra quando você, no primeiro jogo, vai lá e mete dois, três gols. Aí a coisa toda muda, tá ligado? Mas é um jogo complicado e eu, se fosse pra chutar aqui, eu acho que eu vou de São Paulo nessa brincadeira. Tem alguma certeza do que eu tô falando? Não tenho, mas eu acho que eu vou de São Paulo, gostaria de saber a opinião dos senhores aí. E aí, a próxima, Flamengo e Bahia. E aqui, cara, aqui também é outro jogo muito bom. Agora, eu falei que o Flamengo se deu bem pelo chaveamento, mas o confronto das oitavas, pra mim, pega um dos times mais difíceis que poderia pegar. Esse Bahia com Everton Ribeiro, Tassiano, Lúcio Rodrigues, que eu volto a dizer que é um jogador que vai desandar a fazer gol no campeonato brasileiro. E nos campeonatos que os times brasileiros jogam, seja a Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, o que ele disputar, eu acho que ele vai estar fazendo gol e eu acho que tem um jogador que tem potencial pra evoluir muito. O Flamengo vai precisar reencontrar seu futebol pra eliminar o Bahia, tá? Não vai ter vida fácil. Agora, se passar do Bahia, eu acho que tudo tende a ele ter um jogo de quartas e finais mais difícil que o jogo que ele enfrenta na semifinal enfrentando o Corinthians ou o Juventude, entendeu? O Flamengo que vive uma fase bichada, o Tite talvez mais contra a parede do que nunca, eu acho que ainda longe de uma possível demissão, acho que precisaria mais merda acontecer pro Tite realmente correr risco de ser demitido, mas a coisa não tá legal. Não é um cenário onde tá todo mundo nossa, que grande treinador, muito pelo contrário, acabou de tomar recentemente uma goleada pro Botafogo, então tá sim um pouco pressionado. O Flamengo, não o Tite, mas o Flamengo foi finalista no passado e perdeu, inclusive, perdeu os jogos, tipo assim, não ganhou nem ida nem volta, né? O Flamengo chega pressionado pra esse jogo e aí o Bahia em contraponto, o Bahia faz mais um ano bom, talvez dava pra estar um pouquinho melhor, mas não chega a estar mal, tá ligado? E o Bahia, cara, eliminou o Botafogo. É assim, eu acho que a ausência de Botafogo e Palmeiras nessa fase da Copa do Brasil, é curioso você notar porque, assim, principalmente o Botafogo, o Palmeiras ele tem um retrospecto nos últimos 5, 6, 7 anos que ele tá comendo o futebol brasileiro, mas esse ano é o ano do Botafogo. O que tá jogando, o Botafogo de hoje joga mais do que o Botafogo do ano passado que pipocou. E assim, é claro... Joga mais que o Botafogo do segundo turno do ano passado, aí eu concordo. Porque o Botafogo do primeiro turno do ano passado, eu acho que talvez a gente esteja indo longe. O primeiro turno do Botafogo ano passado foi um dos negócios mais assustadores que eu já vi no Brasil. Eu acho que a gente tem que ter calma na hora de avaliar e um pouco de frieza porque o ano passado do Botafogo se divide em dois momentos, né? Agora é fácil falar isso que a pipoca aconteceu, que os caras perderam um título que parecia imperdível, tá ligado? Mas, tirando isso de lado, o Botafogo de agora ele é até melhor. Não só por causa da pipoca e tal, tipo, o time é melhor, ele joga de uma forma diferente, ele tem técnico porque ano passado, a essa altura do campeonato, o Botafogo já tava naquela bagunça de o Luiz Castro foi embora, quem é que vem, chega e não fica e tal. Não é esse mais o caso, o Botafogo tá bem, tá ajustado. E por que eu tô falando do Putifier? Porque o Bahia tirou ele. Então, assim, a gente tem que respeitar isso aí. No caso do Flamengo, o Flamengo decide em casa no Maracanã. O jogo da volta é no Maracanã, então fica um pouco melhor aqui a depender do que vai acontecer. Cara, eu tô curioso pra ver. Se o Flamengo passar na Copa do Brasil, a coisa ainda fica legal porque, assim, se eliminar o Bahia, o chaveamento tá bem tranquilo pro Flamengo. Se eliminar o Bahia, que não é um adversário fraco, o Bahia, que agora tem até o Lúcio Rodrigues, que inclusive já fez gol e tal, que é um baita jogador, que o Palmeiras queria, que o Vasco queria, que o Bahia conseguiu, através, claro, do Grupo City, que tem toda aquela questão de talvez depois vai lá pra Europa, tá ligado? Mas, enfim... Isso aí, mano, é o que eu falo. Ah, o jogador do Botafogo depois pode ir pro Lyon. O jogador do Bahia depois pode ir pro City. Enquanto eles estiverem no campeonato aqui pirocando os times que estão jogando aqui e só saindo dos times que estão aqui pelo valor que interessa ao time, tá tudo bem. Tá tudo bem. E se sair, o grupo vai lá e traz outro, porque tanto o Grupo City no Bahia, quanto o Textor no Botafogo já mostraram que querem brigar, tá ligado? Que não estão ali pra fazer um trabalho igual a Red Bull faz no Bragantino, que é, ó, traz ali umas crianças, tá ligado? De 17, 18 anos, quando tiver com 20, a gente vende por um pouco a mais. E aí a gente vai botando dinheiro e aí lucrando mais e aí a gente vai vendendo umas latinhas que eles já deixaram claro que a maior intenção deles é vender latinhas de Red Bull. Eu acho que é muito diferente, tá ligado? O Flamengo tem que conseguir tirar o Bahia, o que não vai ser fácil. Se conseguir, aí a gente já já fala. Agora, chegando no meu time, Vasco e Atlético Paranaense. Nesse ano, os dois já se libertaram. Felipe Coutinho, né, mano? Felipe Coutinho voltando de lesão, né, cara? O Vasco perdeu, foi aquele jogo de 1x0 que o Hugo Moura puxou a camisa do cara, abraçou, foi expulso, fez uma cagada toda, o Vasco perdeu na bobeira, tá ligado? Enfim, Vasco e Atlético Paranaense. Curiosidade, em 2011, quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil pela primeira e por enquanto única vez, justamente nas quartas, igualzinho agora, o Vasco pegou quem? Exatamente o Atlético Paranaense. Se eu não me engano, o jogo é 2x2 lá e 1x1 aqui, né? Que eu falei que foi o gol do Nieto, o gol do Elton. E lá, se eu não me engano, teve o gol do Diego Souza. Um de fora da área, assim, ó. O Inês jogou pra cagada essa Copa do Brasil, o Diego Souza. Cozinha agora, só não vê quem não quer, hein? Tá tudo aí, ó. O spoiler tá dado. Enfim, Vasco e Atlético Paranaense, dava pra ser pior. Tinha muita gente, eu vi, pelo menos, algumas pessoas falando, pô, eu quero logo enfrentar o Flamengo. Eu vi Vasco ainda falando, não, tô confiante, eu quero logo enfrentar o Flamengo e tal. Eu, sinceramente, não tava muito por aí, não. Por mais que o Flamengo não vive lá o seu melhor momento? Eu sei que tem muito esse papo de ai, quem quer ser campeão tem que pegar todo mundo, mas pelo amor de Deus, gente, vamos deixar de ser bravateiro, tá ligado? De verdade, mano, o futebol é muito dinâmico. Às vezes você tá mal agora, mas daqui a três semanas você trouxe um jogador e você tá muito melhor. Pô, se você pegar um time mais difícil e for eliminado no momento que você tá mal, às vezes você, daqui a três semanas, quando poderia estar disputando uma fase mais avançada, vai estar em casa assistindo TV. O ideal é você pegar confrontos que te facilitem a continuar vivo nas competições, entendeu? Pô, esse papo não existe, mano. Aí tem que pegar, não pode escolher adversário. Pô, se eu pudesse, eu tava jogando com Águia de Marabá aí nas quartas finais, pegava na semifinal o 13 da Paraíba, que gosto muito, tem até camisa, e na final enfrentava o nosso honrado Ibs, né? Por mim, tava tudo bem. Tá meio muvocado, tá com alguns problemas e tal. Eu tenho um pouquinho de medo. Se puder levar pra depois, deixa o Flamengo pra depois, eu gostaria de levar. E foi isso que aconteceu. O Atlético Paranaense tá longe de ser um time fácil, até porque, assim, a essa altura do campeonato, já quartas de final, não tem facilidade, tá ligado? Não tem mais nada que seja fácil. E assim, na verdade, pro Vasco, na Copa do Brasil, não teve coisa fácil em momento nenhum. Porque o Vasco quase caiu, sei lá, pro Água Santa, tá ligado? pro Água Santa. O Vasco abre 2x0 no jogo contra o Água Santa, toma virada, e aí sempre ele, o Lucas Piton, vai lá, resolve, o Vasco vai pros pênaltis e passa. O Vasco pega o Fortaleza, empata fora, tá perdendo dentro de casa, e aí aparece ele, o Lucas Piton, o Vasco vai pros pênaltis e passa. Contra o Atlético Goianiense, o Vasco empata fora e vence em casa, não vai pros pênaltis, mas até agora é uma Copa do Brasil do Vasco aí aos trancos e barrancos, né? O Vasco teve que fazer gol no final, que não sei o quê. Então assim, nunca teve momento fácil. Dito isso, como eu falei, eu acho que dá pra ter sido pior sim, a gente poderia ter pegado por exemplo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo seria pior, tá ligado? Eu acho que assim, até o São Paulo seria pior, porque enfim, jogou bem ano passado, tem jogado bem de novo, o Atlético Paranaense é um time que dá pra gente facilmente eliminar? Não, mas dá pra imaginar, até porque, voltando à tabela do Campeonato Brasileiro, ele tá só uma posição acima da gente. Então assim, obviamente gente, não entenda isso aqui que eu tô falando como soberba, tá ligado? Porque senão, talvez vai ter aqui algum torcedor do Furaco. Vence com gol de quem Lucas Piton? Não, contra o Atlético Goianiense, o primeiro jogo, ele dá assistência e no segundo ele faz o gol, né? Então tipo assim, Água Santa, participação brutal do Lucas Piton. Fortaleza, participação brutal do Lucas Piton. Atlético Goianiense, participação brutal do Lucas Piton. Todos os momentos decisivos do Vasco no ano, ele é protagonista. Como que vai ver isso aí? Vai falar, olha lá, o cara tá feliz que pegou nós. Não é o caso, e uns cenários piores pro Vasco. Isso aqui é um jogo bem aberto, o Vasco pode muito bem ser eliminado, jogando mal os dois jogos, eu não duvido nada, tá ligado? Mas existe conversa aqui. Eu acho que tá aberta a coisa. E quem joga a partida definitiva em casa, quem vai ter essa vantagem? Não é o Vasco da Gama. A gente faz o primeiro jogo em São Januário e aí aquilo, tem que aproveitar o primeiro jogo pra fazer o que dá pra fazer. Assim, nem que seja um gol de vantagem, mas o ideal é ganhar já no primeiro jogo. Lá em 2011, quando a gente eliminou o Atlético Paranaense nas quartas de final, o Vasco fez o primeiro jogo fora e empatou, e aí o jogo definitivo fez dentro de casa e venceu. Então, assim, fora costuma ser complicado. Vamos lembrar que o Atlético Paranaense, ele tem a questão do tapetinho, da Grama Society, que muita gente reclama, que fala que é diferente, que é isso, que é aquilo e tal. Então, assim, ele tem lá suas peculiaridades, é um time que dentro de casa também não é nada fácil. Então, então... Pô, mano, será que pra arte, né? Porque apostada no segundo que o confronto sai, os caras fazem arte pra todos os possíveis e eventuais confrontos. E aí, quando o confronto sai, escolhe a do confronto e posta? Ou será que eles fazem na hora, velho? Porque se eles fizerem na hora, é loucura. E se eles fizerem pra todos os confrontos, é confronto pra c****** que tem que fazer arte, velho. O Vasco tem que aproveitar o jogo inça no januário. A gente vai fazer uma porrada de arte e 90% vai pro lixo. E é até curioso, porque a gente, se eu não me engano, se eu não tiver falhando a memória aqui agora, a gente vai ter uma sequência de Vasco e Atlético Paranaense, porque vai ter no Brasileirão e aí eu acho que a rodada seguinte já é a Copa do Brasil. Então assim, a gente vai ter duas vezes acontecendo isso e aí um intervalo e depois mais uma. Então vai ser tipo agora, quando teve três jogos quase que seguidos de Flamengo e Palmeiras, vai ter tipo isso entre Vasco e Atlético Paranaense. A gente não sabe como que vai estar o Vasco até lá. Se o Coutinho já vai ter voltado 100%, eu imagino que voltado sim, mas em que ponto vai estar o Coutinho? Não pode ter mais lesão o João Vitor Zagueiro, que é muito importante para a não existência do Léo Pelé no time titular. Ele acabou de voltar de uma lesão de mais de um mês parado e aí assim, não pode machucar. O mesmo vale para o Maicon. Josão, você está se apegando ao Maicon? Amigo, eu estou me apegando a qualquer coisa que tira o Léo Pelé do time. E além de Léo Pelé, tem, sei lá, Praxedes, tem Pumita, tem muita gente aí que está no banco e dele não deve sair. Porque se... Praxedes já não está nem mais no Vasco. Isso aí é complicado. O Praxedes, se o Praxedes chegou a jogar no Atlético Paranaense? Acho que não, né? Acho que veio uma informação completamente aleatória aqui na minha cabeça. Mas se o Praxedes nunca jogou, Hugo Moura, Hugo Moura já. O Hugo Moura que fez a cagada no jogo do Brasileirão já salvou. Então assim, esse ano o Hugo Moura decidiu jogando pelo Vasco um jogo contra o Atlético Paranaense. O problema é que ele decidiu favorável ao Atlético Paranaense. Mas aí eu acho, pô, é cruel, né? O Hugo Moura está jogando pra cagada no Vasco. Aquela lá foi a segunda partida dele. Ele recebe um passo de olhar o Pelé colocando ele na fogueira. Ele realmente faz merda, tá ligado? E aí toma o vermelho pra evitar o gol. Eu preferia tomar o gol do que jogar com um a menos porque estava no começo do jogo. Avaliar a passagem do Hugo Moura até agora. Nem que ele esteja avaliando a passagem falando desse jogo. Mas botar isso como um ponto eu não acho que seja o ideal não porque ele está jogando pra cagada no Vasco. Atlético Paranaense. Chegou a vez dele devolver e fazer uma pra nós. Uma pra Deus ver, tá ligado? Olhando o chaveamento, senhoras e senhores, ficou dessa forma aqui. Então olha só, o que pode acontecer na final? Somente na final o Vasco pega o Flamengo. O Vasco, se passar da Atlético Paranaense, ele pega ou o Atlético Mineiro ou o São Paulo. O que vamos combinar que é bom e assim, que seria uma baita numa final, um clássico carioca. E aí de preferência, se não for pedir demais a gente ser campeão, assim, como quem não quer nada, dois gols do Coutinho. assim, como quem não quer nada, tá ligado? Poxa, é fumo triste demais, assim, se eu puder pedir alguma coisa aqui. Enfim, o Atlético Paranaense. A outra possibilidade de clássico é só se o São Paulo passar até a final e o Corinthians passar até a final, né? O Bahia não tem possibilidade de clássico, o Juventude e o Atlético Paranaense não chega a ser um clássico, o Galo não tem possibilidade de clássico, né? A gente também pode pegar Galo e São Paulo. A gente pode ter aqui do outro lado, como eu falei, a reedição da última Copa do Brasil. Então, a gente pode ter o Flamengo pegando o São Paulo na final e como eu falei na questão do chaveamento, olhando aqui agora, fica mais ilustrado que eu quis dizer o seguinte, o Bahia não vai ser um adversário fácil para o Flamengo, pelo menos na ideia não é para ser, tá ligado? Se for um adversário fácil, vai ser surpreendente. Mas, enfim, na teoria não é para ser um adversário fácil. Porém, se o Flamengo passar, ele pega ou Corinthians ou Juventude. É claro que times igual o Corinthians, pô, tem muita camisa, tem muita torcida, estádio neoquímico lotado, não deve ser fácil e tal, mas a realidade do Corinthians hoje é outra. Então, assim, o Flamengo, ele tem tudo aqui, caso passe do Bahia, ele tem tudo para cavar a vaguinha dele na final. Enfim, eu acho que é difícil cravar os favoritismos, a coisa está bem equilibrada, se fosse para chutar aqui, eu chuto na nossa classificação, pelo menos por enquanto, vocês, olhando para isso aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui embaixo, se eu falei alguma besteira, pode comentar também. E olha só, se você assistiu até aqui, deixa eu te convidar para uma coisa. Hoje, hoje é o que? Terça? Hoje tem live na Twitch, você pode ver de graça. A gente tem live quase todo dia comentando as coisas e confessando. Então, se você quiser achar de conversar comigo, nossa, grandes coisas, hein, cara? Se você quiser trocar uma ideia comigo, hoje na Twitch, o link eu vou deixar aqui na descrição, seis horas da tarde, dezoito horas. Beleza? Enfim, espera que a pouco...